Só quem saca a bolha é vinho do dão E vinho dessa é que festa Só quem saca a bolha é vinho do dão E vai fazer uma festa A gente aqui no bátio não é se sente melhor Mais importante e orgulhosa Em Lisboa já não há quem não saiba de cor Onde fica o pátio do Barbosa Já não importa de onde vem o nosso vizinho Ainda bem que ele é um meirão Não quero que me saia na rica qualquer vinho Só queria que me saísse Vaca, saca a bolha é vinho do dão E vinho dessa é que festa Vaca, saca a bolha é vinho do dão E vem fazer uma festa Saca, saca a bolha é vinho do dão E vinho desse é que presta Saca, saca a bolha é vinho do dão E vem fazer uma festa Saca, saca a bolha é vinho do dão E vinho desse é que presta Saca, saca a bolha é vinho do dão E vinho desse é que presta E cancinha cancinha